Quando o assunto é saneamento, o Paraná está muito bem tratado. Há 55 anos, a Sanepar, companhia de saneamento do Paraná, se dedica na melhoria da qualidade de vida e saúde da população. O comprometimento da alta direção da empresa com o MEGSA, modelo de excelência em gestão do saneamento ambiental, tem feito a diferença nos resultados conquistados. Desde 1997, participando do PNQS, a Sanepar e suas gerências já acumularam diplomas, distinções e 45 troféus. Em 2018, não seria diferente. O resultado do PNQS valida o alcance de novos patamares de gestão, com o aperfeiçoamento nos processos e nas decisões da liderança junto às equipes. Tanto que somos vencedores com um certificado finalistas rumo à excelência para a Gerência Geral Noroeste e três troféus nível 2 Prata para a Gerência Geral Sudeste, Gerência Regional Cornélio Procópio e Gerência Industrial de Londrina. Esse reconhecimento demonstra o nível de maturidade em gestão no saneamento ambiental que a Sanepar se encontra. Liderança transformadora faz a diferença. Tanto que as gerências gerais da região noroeste e sudeste implementaram os comitês técnicos. Neles, os empregados de nível operacional interagem com a liderança. Essa aproximação cria um ambiente criativo, rico em informações e resulta em práticas mais eficientes. Anualmente também acontece o Seminário de Boas Práticas de Gestão. Uma oportunidade da direção identificar e reconhecer as ideias criativas e inovadoras vindas das equipes para a gestão da empresa. A visão estratégica potencializa as decisões. Na Sanepar, o planejamento estratégico e o plurianual de investimentos orientam os caminhos a serem percorridos e os recursos disponíveis para o cumprimento dos objetivos da empresa. Os comitês das gerências realizam workshops anuais para a análise dos cenários externos e internos e determinam as bases para as tomadas de decisão da direção, levando sempre em consideração as necessidades e expectativas de cada parte interessada. A satisfação do cliente merece toda a atenção da Sanepar. Prova disso são as constantes buscas por tecnologias eficientes e canais de relacionamento que facilitem a vida do cliente, como o simulador de tarifa no site, os tótens de autoatendimento e as centrais de relacionamento modernas e acessíveis. Não é à toa que a credibilidade de empresa indicada pelos índices de satisfação do cliente tem sido decisiva para a renovação de contratos de programas, como o de Londrina, segunda maior cidade do Estado. O trabalho da Sanepar também impacta positivamente a sociedade. Ações de desenvolvimento sustentável, como o desafio da conservação dos recursos hídricos, são anualmente realizados em parceria com uma grande rede de atuação em prol da proteção dos mananciais. Além de parcerias com escolas, associações de bairro e prefeituras para contribuir com a preservação das águas e do meio ambiente. Aqui, a informação e o conhecimento gerados pela experiência diária dos empregados são levados em conta. A Sanepar busca inovar cada vez mais em seus sistemas corporativos, assegurando um ambiente ágil e eficiente para que a liderança gerencie em tempo real os seus processos. Uma empresa de excelência só se constrói com excelentes pessoas. Para identificar e preparar novos líderes, a Sanepar implementou o CAGE, um programa de capacitação e atualização gerencial em parceria com a PUC Paraná que promove o desenvolvimento pessoal e profissional de potenciais líderes. Já o programa Use o Bom Senso desenvolve o empregado para a prática da cidadania por meio de ações voluntárias e de responsabilidade socioambiental e define práticas comportamentais no ambiente de trabalho. Nos processos, a melhoria é contínua. Em Ponta Grossa, uma ETA compacta e totalmente automatizada, com adição de microareias, suporta com facilidade as oscilações na qualidade da água bruta, fornecendo água potável dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Em União da Vitória, a implantação das ETS com processo físico-químico com flotação por ar dissolvido oferece mais eficiência e menos custos de energia. Os processos de combate a perdas e vazamentos da gerência de Cornelio Procópio já viraram referência para toda a empresa e até benchmarking para outras organizações. O Sistema de Gestão de Qualidade da Gerência Industrial de Londrina obteve certificação ISO 9001 e mantida há oito anos. É reconhecida como a certificação do Rio ao Rio. E os resultados destes trabalhos enchem a Sanepar de orgulho. Não é à toa que o nosso fornecimento de água está universalizado, chegando a 100% da população nos municípios atendidos. E que coletamos mais de 70% do esgoto nos municípios atendidos, tratando 100% do coletado, número acima da média nacional. Os troféus do PNQS 2018 são o reconhecimento do trabalho de quem se dedica a fazer do saneamento uma fonte de qualidade de vida para todos. Sanepar. 55 anos de dedicação total aos paranaenses. 56. .